Bom dia, está tudo bom com vocês? Comigo está tudo bom, graças a Deus. E aí levando um dia de cada vez. Hoje está um bom dia, eu hoje vou continuar a fazer pinturas, para assim acabando isso, o tampo agora está começando a a acaçar, para a causa de isto, um dia canto. Vamos tomar aqui um cafézinho primeiro, eu depois, sem seis pinturas, eu vou explicar o que é que eu vou fazer. Está bem. Aqui um cafézinho à minha saúde e à saúde de todos. Está muito interessante. Eu venho a uma volta primeiro, eu já tenho cedo antes de comer um mull de charrens, e como a semana passada, a gente comeu chás, mas não se fez. Eu bebo assim com um tronco de charrens para amanhã, e fazer um mull de charrens para comer. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é para fazer, eu disse, ó, faço espoteca aná, que também não há uma receitinha lá, vos encontro. Está bem. Eu bebo assim com outro, faz sombrenha, faz sombrenha, faz sombrenha, faz sombrenha, mas está canto. Está bom. Agora de manhã não vou gravar nada na rua, porque vê, vê depressa mesmo, pois para vir pintar, né, e ajudar aqui em casa. Ah, o nosso cafezinho já se vê. Não saem daí, vocês sabem que ao longo do dia, há sempre qualquer coisa para fazer e para mostrar. Ah, esse é um pé com três chaves, ó, estava cheio lá, ó, e foi mais barato que eu tinha comprado semana passada. Eles são bem bons, e estão bons frescãs. Foi 1,94 quilos, ó, comprei 2,30 quilos, ó, muito bons, ó, frescãs, frescãs, calestão. Pronto, eu não vou mostrar com o sultado, porque eu mostrei a semana passada, eu vou-lhes consultar, e eu depois de então, porque está com o sultado, eu mostro. Não se esqueçam que a espinha do imbigo é sempre perigosa, para quem não sabe, então terá ação para cada espinha, ok? Ó, então os chaves já ficarem com certadenses, ó, eles agora estão aqui, nesta aguinha, ó. Pronto. Ó, depois já sou, estão prago e amanhã. Bom, tá, minha gente, boa tarde. A gente vai terminar aqui o vídeo, este foi um vídeo mesmo, bem, bem, se interessam em muitas coisas, bom, em muitas coisas que eu queria fazer, mas não tive possibilidades de fazer. Agora a gente vai tomar aqui um café zen. Olha aqui o chapéu da cabeça. Até porque também não dá, não dá bom, tá, os vizcos. E vê como é que esses blanhos enrolados, que eles é feitos. Isso é o lixo de canela. Canela. Mostra já o, Jesus, que eu estou fazendo. O que está me atingindo aqui, é isso? Bem bons. O topo aqui não está mais onde quer. Faz cinco minutos de sol, chove meio a ovo. Faz cinco minutos de sol, chove meio a ovo. Agora no meu vídeo, eu estava gravando, eu disse assim, hoje, conselhei-me a estender umas toalhas, num cobertolim da Alícia. Vocês estão vendo, está bastante sol. Bastou a dizer isso, estava passando até uma nuvem, que eu gravei. Comecei a cheviscar, o cobertolim depois eu acabei e parei o vídeo. O cobertolim ficou amigado. Trago o cobertolim para dentro. As toalhas. Vê que estão na porta. Comece a fazer sol outra vez, e está sem as malhas. Chevisca, faz sol, chevisca, faz sol. Isso é os momentos de alforra, que é quando queima as novidades todas. E está assim hoje. E hoje também não está nada bom para aqui. Dos cozes. Disparei os cozes hoje. Agora um tira de cozes novos. O conselho de Vila Franca vai fechar, porque tem lá o tudo, 30 cozes. No conselho tem ponta de arça, tem 24 só em Vila Franca. E ali os horredores estão lá em outra freguesia. Ou seja, o conselho. O nosso de ponta delegada tem 89. O conselho de ponta delegada. E agora diz assim. O conselho de Vila Franca, agora quinta-feira, vai haver restrições novas. E o nosso conselho, ponta delegada que tem mais, porque é que não vai haver restrições? Porque é uma cidade. E não percebe. Não vai ter percebido, minhas amigas. Daí de fora que me informei amigo no Facebook, vai lá ver uma coisa partilhada, de uma pessoa aí do Canadá, o que eu lhes fizerem no Canadá. E me informei amigo no Facebook, vai lá ver. Fizeram a minha instituição no Roiva. Numa Roiva grande. Corros, a apitar, o pessoal, tudo sem máscara. Para acabar com isso. Eles estão saturados, que precisem de trabalhar. O povo está muito revoltado com isso tudo. Precisem de... Mas não acreditem, porque de um momento para o outro, em questão de seguintes, fecham no estante. Depois já uma coisa, depois já não é aquela. Depois já artéria, e o povo está muito artrado. O povo está muito revoltado. Agora também estão... Nenhum hospital em Ponta... Ai, Ponta da Ancada, creio. Nenhum hospital em Lisboa, estava cheio de casos. E não sei se foi num espaço de alguns dias. O hospital até agora já tem camas para emprestar. Sabem? Na Austrália já não há casos. Vim num jornal que já não há casos. Eu não percebo. É só se dizer que... De um momento para o outro, não há nada. Acordo meia hora, estão quinhentos ou seis anos. Não percebo. E se realmente há... Por que é que continuou sete sítios no Canadá e na América? Eu digo mais na América, porque eu vivo lá. Por que é que autorizarem instituições a fazerem festas da Páscoa? Se as pessoas estão em casa sem trabalhar, estão cabreireiros, está fechado, aí foram. Muitos sítios estão fechados, as pessoas estão em casa sem trabalho. E por que é que houve direito a fazerem festas em certos estabelecimentos da Páscoa? danças, música, comidas. Sim, máscaras. Sim, máscaras. Não percebe. E se há algum engano aí, dá alguma coisa. E agora vocês que me expliquem. Nunca mais já vi falar em pneumonia. Não há. Já acabou. Como já já vi, falei em falta de ar. Se agora é assim. O que eu acho é que o povo mande e se faça uma manifestação que mandarem para nós, não é? Partilharem. E também partilhem no meu Facebook. Agora vocês que imaginam muito tudo revoltado, sem máscara nenhuma, fazerem essas manifestações e do nada nem com mais existentes casos. O que é que a gente está a pensar? O que é que a gente fez tudo enganado? E há alguém para dizer isso, para fazer isso tudo? Alguém beneficiar. Alguém beneficiar. Já se sabe para ele fazer isso de graça. Ninguém dá para um sim, não. Pessoa que tem interessado de nenhuma coisa é para ganhar. Não é para fazer. Nem para perder, é para ganhar, não. Nem faz de graça. que está alguma coisa está aí por trás. Que não nos fecundado e o povo está... Não sei. Faz muita confusão na cabeça das pessoas. Muita confusão. Eu fico com o frisco. Agora estava. E daqui a meia hora já está aqui de ver. Ele diz que já não está nada. se continuasse e as escolas não vão abrir? Não vão. Eu só pedi se não ia abrir. Não vai abrir. Olha o ponto que chegou. Não. Apareceu aqui um vaso nos capelos. Já não tinha nada. Apareceu junto. aqui nas capelas. Em São Santo estão três ou quatro ou cinco ou seis uma coisa assim. Já teve novo. Estão aí nas capelas e as escolas não vão abrir. Não tem em São Santo. Está uma nova abre. E mais algum lado. Eu não sei. E o Porto Delgado também está de novo. Não pode ir novo. Eu que não abro nenhum. Eu não sei. Depois vão fazer. Se vão fechar. Se vão continuar fechado. o Porto Delgado estão assim distribuídos. Aí Santa Clara. Os horifes. Na faixão. Na faixão. Debaixo. Se não me engano. Na faixão de cima da montanha. tem na covoada. Estão no São Rô. São Pedro. São José. Isto é uma coisa séria. É uma coisa séria. Vim assim. Vim para o lado das escolas. Chega lá para vir-me embora. E já o vi de lá para cá. Da cabeleireira para cá. Mas eu não cortou o cabelo. Mas a cabeleireira estava aberta. Não cortaste o cabelo. Só não se pode cortou o cabelo. Como é que não se pode cortou o cabelo. Se a cabelha está aberta para cortou o cabelo. Não é? Se é proibido. A porta fica fechada. Como tu veio ano passado. De princípio. Quando comecei isso aí. Não havia nada para ninguém. Que tinha comprado a máquina para cortou o cabelo em casa. E agora, ultimamente. Algumas vezes que tinha cortado em casa. E ele disse. O vaso é citar. Cita assim e assim. Está lá uma cabeleireira. Ela cortou o cabelo. Para terminar a sua vida. E veio me embora. Agora eu não sei. Só quando ele vir da panta manhã. Ou depois. Se a gente se tornou a encontrar. Uma cabeleira que não quer cortou o cabelo. A ninguém. A porta fica fechada. Ele mete o papel lá. A visar. Nós estamos inseridos. Quase 10 e 10. Como estava de outra vez. Eu não sei. Não quer que tu fizesse. Para estar fazendo denos ou... E não é uma coisa. É uma coisa. É uma coisa. É uma coisa que eu te digo. Uma coisa a fazer. E as outras não a fazer. Eu não sei. Eu não sei a palavra. Eu não sei a palavra. De falar nisso. Mas a gente... Pronto. E as pessoas gostam de saber. E a gente fala nisso. Não. Porque a gente fala. Daqueles que estão me a dizer lá. Não é? Mas vocês que imaginem. Se a gente toda morreu. A todos os dias. De onde vocês morrem. Não é? Ou casos novos. Já não tinha ninguém. Não tinha nenhuma necessidade. Os milhões que já falaram. Em um ano e tal. Eu acho que... Minha mãe já tinha acabado. Ou mais de metade de minha mãe. Os milhões que falaram. Se eu olhei num dia ou dois. Falava e que morreu. Dezontas ou trezentas mil pessoas. Já vi. Já repararam nisso. Todos os dias. Dezontas ou trezentas mil pessoas. O povo não era. Metade de mim. Mais da metade de mim. Já tinha de cibola. Já era bem bom. Se eu não tivesse. Vim peus aqui de mim. Isso é uma coisa a sério. Eu vou dizer o que me disse o outro dia. O meu colega disse. Me falou no meu escrão. O outro dia a seguir. Estavam lá as pessoas. Os nomes que as pessoas. Bobos e mulheres. Crianças e tudo. Estavam lá as mesmas pessoas. Que tinham falado. Que tinham morrido. E estiverem lá a cantar eu. Eu disse a minha mãe. Que não estava a cartão nisso. Que seriam permitidos. Por isso que eu não estava. Eu não acredito. É por causa disso. Dizou. Me lequei. Morreu o filhão. Morreu o sebrei. Morreu o time. Morreu o irmão. E me dia a seguir as pessoas. Que disserem isso. E agora. Vê-los na rua. Encontrar assim os que dizer. E não é só isso. Porque é que as vacinas. Muitos países da Europa. Conselharem as vacinas. E muitas pessoas estão levando um Canadá na América. Eu não sei. Muitas perguntas. Para poucas respostas. Temos imensas perguntas. Eu só sei que um dia. A gente está de saber isso porque foi. Porque é que teve que começar. Temos que saber. Isto nunca vai chegar a ser sabido. O que abriria a boca logo de novo. Não. Me te referi a isso. Já consigo. Eu sei que. Estás percebendo. Claro que não. Ninguém quer ser descoberto. Ninguém vai dizer. Mas a gente vai saber depois. Porque há sempre informações. Há sempre pessoas a trabalhar. Nesses sítios. Que. Dá sempre que a boca. Que a língua nos dá. Ah, se vai alguma coisa. Se não a gente nunca sabia do chinês ou da chinesa do vírus. Se não fosse assim a gente não chegava a saber. E a gente sabe. Que foi de lá que comecei. Portanto um dia nem que seja alguém. Que esteja por trás disso tudo. Não o chefe. Mas alguém por ali. Que diga ali um ano dos dentes e diga. Fizemos isso por causa. Para faturar tanto. Para faturar isso. Ou se calhar. Coisas de. De hospitais que estavam indo à falância. Tinha que faturar mais. Não sabemos. Alguma coisa. Mas foi alguma coisa. De algum estado. De alguma coisa. A gente um dia sempre sabe. Costuma-se a dizer que é mentira. Está a perna curta. Não diga a fonte de origem. Porque. Quem é chefe de uma quadrilha. Seja ela qual fuga. O chefe, o chefe, chefe. É muito raja de saber. A gente nunca chega a reconhecer. Mas. Aqueles que estão mais abaixo. Um dia. Um dia. Há de dar. Que a língua nos dentes. Lembras-te que o rapaz. E daquela deitura. Uma deitura. Pneumologista. Lhe falou. Numa entrevista em Portugal. Antes dessa segunda ronda. Que eles tiverem que fazer registrições. Ela própria falou. Que não acreditavam que os seus colegas de serviço. Estavam fazendo o que estavam fazendo. Os que dão a mesma medicina de coelho. Verem as mesmas coisas de coelho. Exatamente. Os mesmos estudos. Os mesmas coisas. Para quem estava e faziam disso. Isso. Lembras-te que o rapaz jornalista que trabalhava no jornal. Que tinha acesso a muitas informações. Que ele disse que em 2018. Que muitas pessoas lá no Porto. No Porto morreu 5 mil pessoas. Morreu muita gente de pneumonia. Normal. Daquelas pneumonia que sempre teve. Numas 5 mil pessoas. Não é brincadeira. Numa cidade só. Antes de avocovite. Em 2018. Antes. Não havia alertas de nós. Não havia nada. Era as pneumonia. Como sempre teve. Meitamos já teve. Um princípio de pneumonia. Meitamos já teve. Há muitos anos atrás. Ninguém está livre de apanhar isso. Pronto. Nunca mais tivemos a falar nessas coisas. Agora. Se as próprias pessoas. Que estão no meio. De fontes mais. Poderosas. Se estão desconfiados. Quem somos nós. Que não estamos a susistir estúdios. O que é que a gente deve pensar? Eu não sei. O que eu digo. Isso há muitas perguntas. Para pôr com as respostas. Para pôr com as respostas. A gente não sabe. A gente estão. Sempre à espera. Quando bate aqui meia. Meia e meia. Um ouro. A gente. Se não o José. É esse. Se não é a minha filha Ángela. Ela até que disse hoje à gente. O José já tinha ido. Mas não tinha saído. Não tinha saído ainda. Vá ao Anjo lá atrás. E diz. Portanto. Eu não sei. Vamos a ver. Se essa manifestação que houve. No Canadá. Para a semana. O segundo maior país de mãe. Do Canadá. Se para a semana. Vem mais cossos. Leva uns dias. Não é. Os micróbos. Leva uns dias. A fazer efeito. Não é. No corpo. Vamos a ver. Se não é ver cossos. A mais. Do normal. É porque realmente. O Covid não existe. Gostava isso em máscara. Mas ninguém não tinha máscara. Se cossos é ver o duro dos cossos. Agora fica. Ou não se pensar. Seja até que acredite ou não. Porque eles. Embora. Fiquem só constipados. E com sintomas. De duro no corpo. Febres. Como a gente disse. Sempre existia. E fui decretado. Pelo hospital. Que realmente é Covid. Não sei. É a palavra do hospital. Contra as gripes. Que as pessoas têm. Não estou dizendo. Que isto não existe. É que é muita consequência. É muitas coisas. Muitas coisas todos os dias. Muitas coisas. Muitas. Como se dizem. Muitos dedos de luva. Vazia. Há espera dos dedos. Para ver. Se realmente encaixam. E é isso que a gente quer. A gente quer as respostas. A gente faz as perguntas. Mas a gente quer as respostas. Mas não vai haver ninguém. E a gente fala. Vai muito tempo. Mas quando eu fui descoberto. Minhas amigas. E meus amigos. Se poderá. Alguém dos mais. Gravidos. Enches. Se for um pouco a quem. Não sei. Vamos a ver. Ou seja lá. Quando a data tivesse. Só de acabar a abrir. Se acabar lá. Também. Eu acho que vai acabar. Em toda a parte. Não sei. Vamos a ver. Ok. Nós vamos ficar por aqui. Deixar isso de mão para fora. Para lá. Quanto mais a luz. Melhor. A gente só fala. Pronto. Porque é uma coisa que isso. A gente se fala. As notícias mais importantes. E é o que a gente pensa. Não. A gente também tem o tom direito a falar. A gente fica desconfiado. A gente fica desconfiado. Não é. Ah. Será que é assim. Será que é só. Pronto. Porque a gente se não falar aqui. A gente também não sabe de novidades daí. E como vocês sabem que isso aqui. O café do José é sempre com essas conversas. Ah. Vocês aí depois dizem alguma coisa. E assim a gente sabe. Vocês sabem notícias daqui. O que a gente pensa. E vocês aí depois também. E escrevem o que é que pensem. Porque cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa tem o seu direito de pensar da maneira que quer. Está bom. Por isso minhas amigas. Vocês deixarem aí. Algumas. Ainda a ver dizer mais uma coisa mais. Respostas. Depois o José diz-me. Sobre isso. Eu tive algumas seguidoras aqui. Que são daí para nadar. Não sei se foi onde. Se foi onde eu. Ah. Já uns dias para trás. Vamos dizer. Esse aqui na zona do Ontário. É para ser transmitido. De um outro dia. É para ser transmitido. Então eu teria mais quase transmitido. Então vamos. De onde é que estão essas pessoas? Hoje. Ontário é muito grande. É sério. Ontário é como um conselho aqui. Por exemplo. Estou com o conselho de Ponta Delgada. Que tem várias. É branjo. Várias freguesias. E Ontário. É branjo muita cidade. Sim. Percebes. Agora não sei. Se ela está falando. Se é daquela cidade que ela mora. Se é daquele conselho que ela está a falar. As estrelas militares. Porque as estrelas militares. Se for do conselho de Ontário. Até que não é bem. Porque o Ontário. Transmira todos os dias. O Ontário abrange muitas cidades. A gente tem aqui. Tem freguesias. Cidades. Lá também há freguesias. Há cidades mais pequenas. Mas há outras maiorzenhas. Se agora vocês acabam de explicar aí. Realmente. Mas vocês contestarem assim. Ai, Ontário. Assim, assim. Mas diguem. A minha cidade teve tantos. Cidades. Ou na minha rua. Ou na zona de onde eu moro. Ou na zona de onde eu moro. Tive tantos. Ó, os que o carteiro. Porque a série fica mais específica. Do que dizem em Ontário. Ontariamente. Tem muitas cidades. O carteiro está lá fora. Acho que é. Um monte só. Pronto, vocês me desculpem para a porta. Que o carteiro estava ali a botar a porta. Para eu entregar aqui uma carta. Pronto, para isso é só. Então, da minha parte. Muito obrigado a todos. Desculpem lá o nosso debate. Mas pronto. É o que a gente. Estamos assim mais ativos. Em vista para falhar. Às vezes é quase disso. Pronto. Da minha parte. Tenham todos um resto. Uma última parte a ter. Não se esqueça de passar na minha página privada. Que eu tenho no Facebook. Onde eu coloco os meus vídeos. E os vídeos todos daqui da família de casa. E não se esqueça de passar na página daqui da senhora Isa. Onde ela coloca lá as suas receitas. E os meus estudos aqui da nossa família. Quando o José diz. Não passe na página. Ele vai deixar aqui na descrição. O link dessa página. É só vocês clicarem nas letrinhas azuis. Que vão automaticamente à página dele. No Facebook. Pronto. Uma continuação de uma boa tarde. E a tava menina se deskizarei. Tava menina. Tava menina Artur. Tava menina. Tava menina. Tava menina. Tava menina. Tava menina. Tava menina. Tava menina.